Felicia Eu ando é trocando outro hit Tender o mal ou tragi uma boa fama Tender alguém impossível de odiar Enquanto o mundo se ilude nessa trama São quase nada de forma de cantar Sim a riofora Sim a riofora Sim a riofora Sim a riofora Tá na hora de entender Que você só uma pensa nesse jogo Pra vencer uns tem de perder Agora é sua vez de ser um trono Os sinais estavam aqui Mas sua mente voava tão longe Muito em breve vai assistir Outro no topo enquanto você some Você não vai ouvir So sorry, so sorry Você não vai ter ninguém ao seu favor E não importa o quanto chore ou entore Monstros gostam da sua dor Tender o mal ou tragi uma boa fama Tender alguém impossível de odiar Enquanto o mundo se ilude nessa trama São planejadas de forma de cantar Tender o mal ou traga 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 E a máscara te manda prever Ok, mano, já te avisei Vá se lower, baby Pé na dada, rodou que eu sei Ok, guarda o que eu te falei Você pensa que é rei Mas aquilo é quem comanda a lei Ele é o mal por trás de uma boa fama Ele é alguém impossível de odiar Enquanto o mundo se ilude nessa trânsula Não pode dar nada de forma de vergonha J'ai marido por trás 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 de uma boa fama